E entra o Júlio Rocha aqui comigo, primeira vez que eu te vejo nessa temporada, é o primeiro desfile, Júlio? É o primeiro desfile que eu vou assistir, eu queria muito ter assistido da Iodice, são todos meus amigos, eu gosto muito da marca também. Vim assistir o Daviron, a convite do Marcos Mion, mas também cheguei atrasado, não pude entrar na sala. O que você tá vestindo, dá o look geral no Júlio? Mário Queiroz, sem dúvida, todo de Mário Queiroz. Apesar de não fazer muito tempo, queria saber desse teu último trabalho na novela das oito, como foi, sempre de terninho. Pois é, tava lá de motorista, sempre elegante. E aí, pô, foi um trabalho muito bacana, desde o início ele era um papel pequeno, a sinopse era bem pequena do personagem, mas eu lutei bastante, o autor, todo mundo jogou junto e o personagem acabou evoluindo, foi muito legal. Júlio, como é que é teu conceito de moda? Como é que tu monta tuas produções de modo geral? O que que se encontra no teu guarda-roupa? Cara, eu gosto de usar camisa, blazer sempre. Enfim, eu gosto de me... até porque a gente tá o tempo inteiro trabalhando, né? O Raul Cortez, que foi muito meu amigo, ele sempre falava, pô, Júlio, tá saindo de casa, a gente já tá trabalhando. E eu, principalmente nesse momento, porque eu tenho bastante evento, então tem que tá sempre, né, cuidando do visual. A gente tá vivendo aí verão nas coleções, né? Como é que é o verão pra ti? Muito cuidado com o corpo, pega muito sol? Essa é a tua cor ou tu pega o bronze? Não, não, eu pego o sol, assim, eu costumo correr de manhã, o sol tá fraco, mas dá pra, se todo dia, regularmente, você vai tomando sol. Esporte, faz? Eu faço academia só e nado, três vezes por semana. Pra encerrar, algum projeto até o fim do ano, profissional? Eu tô que nem arquiteto, cara, tô cheio de projeto, mas nada ainda, nada certeiro. Eu tô gravando pra Ana Maria Braga, algumas matérias. Uma de repórter? É, tipo, você, fiz o episódio agora, Guerra e Paz, que vai ao ar, acho que daqui a um mês, e dicas de um sedutor também eu tô pra gravar. Obrigado, senhor. Obrigado, eu que agradeço.